O tênis é um esporte onde a relação entre olhos e mãos é muito grande, porque eu seguro a raquete com as mãos e eu enxergo a bola com os olhos, logicamente. Então, essa relação óculo-manual, ela estabelece alguns padrões de lateralidade, que eles podem ser, por exemplo, se eu jogar tênis com a minha mão direita e tiver o olho esquerdo dominante, como é o meu caso, eu sou um jogador destro e cruzado, ou seja, olho esquerdo dominante e jogo tênis com a mão direita. Se eu tiver olho direito dominante e jogar tênis com a mão direita, ou seja, aqui do mesmo lado, a gente chama isso de um padrão de lateralidade homogêneo. Então, eu sou um jogador destro homogêneo. Da mesma maneira, do lado oposto. Se eu tenho o olho direito dominante e jogo tênis com a mão esquerda, eu sou um jogador canhoto e cruzado, com a mão dominante do lado esquerdo e o meu olho direito dominante. E se eu tenho o olho esquerdo dominante e jogo tênis com a mão esquerda, eu sou um jogador canhoto homogêneo.